Ei meu irmão, só os brabo 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 Só os brabo no mundo vira, hein Respeitinho a nossa história Nosso bonde esculachou Só tinha pão de porrada no país Isso aqui é papo reto Eu vou falar pra vocês Tinha que tirar o chapéu Do moleque do Vila 3 Tinha que tirar o chapéu Do moleque do Vila 3 Vitor, Mitinga Azul e o Chiquinho Carralo e Isaac O Vitor e o Maluquinho Rebete negão O Breno era maluco Mofo e Busanfa que pegava todo mundo Vitor, Mitinga Azul e o Chiquinho Carralo e Isaac O Vitor e o Maluquinho Rebete negão O Breno era maluco Mofo e Busanfa que pegava todo mundo Respeitinho a nossa história Vitor e o Maluquinho Só tinha mão de porrada Por isso o Augustin consagrou como terra brava Quando chega lá no baile Esse bonde era o estrompo Não podemos esquecer do Giovanni e do Dongo O bonde do Vila 3 Só tinha mão de porrada Por isso o Augustin consagrou como terra brava Por isso o Augustin consagrou como terra brava